Assim como a maioria dos cemitérios no país, também em Camaragibe existe uma dificuldade para conseguir vagas no cemitério. Não é uma situação privilegiada de Camaragibe. Em função da pandemia, infelizmente, o número de óbitos aumenta, além das mortes naturais, obviamente, que já existiam. Esse ano, por exemplo, de janeiro para cá, nós já tivemos quase 400 mortes registradas e enviadas ao cemitério de Camaragibe. Então, nós desde 2020 estamos trabalhando para a ampliação desse cemitério. Em 2020, nós conseguimos executar 68 gavetas, solicitamos e ampliamos o cemitério em 68 gavetas e 135 ossoários. Ainda em maio de 2020. Já esse ano, nós aumentamos, construímos mais 84 gavetas, dando um total de 152 gavetas novas, mantendo os ossoários no número de 135. Não estamos parados, não estamos inertes desde o primeiro momento. Neste momento, a Prefeitura de Camaragibe está desenvolvendo um projeto para ampliação do cemitério que incrementa o número de gavetas em mais 1.410 gavetas e 1.350 ossoários. Então, em nenhum momento nós estivemos inertes ou paralisados diante da situação. É uma situação crítica que estamos vivendo não só em Camaragibe, mas no mundo, no país. E nós temos todos os dias trabalhado para tentar evitar esse problema. Aconteceu o fato de naquele dia não ter havido a vaga. Para vocês terem ideia, agora, deste dia para frente, nós temos aproximadamente, aproximadamente não, nós temos 17 possibilidades de exumações ainda para o mês de abril. Significa que vamos ter 17 vagas a partir de exumações ainda para o mês de abril. No mês de maio estão previstas 72 exumações. Obviamente que, infelizmente, nesse momento, enquanto a ampliação não chega, porque nós estamos desenvolvendo o projeto para ampliação e isso necessitava necessariamente de ter a titularidade do terreno, porque nós estamos trabalhando nisso, né? A gente ampliando, a gente, como eu falei, a gente aumenta em 1.410 o número de gavetas e 1.350 o número de ossoários. Enquanto isso, nós vamos e precisamos, não tem outro caminho a seguir, é fazer, dar abertura de gavetas e de espaços a partir de exumações. E, como eu falei, em maio estão previstas 72 exumações. Infelizmente, isso pode acontecer de, num dia, ter duas vagas, duas exumações a serem feitas e ter três óbitos. Aí, neste caso, nestes casos, não há saída. É preciso encontrar um outro lugar para que aquela pessoa possa ser enterrada. Mas não é que todos os dias não haja vaga. A vaga, hoje, é função da exumação. Quando a gente tem as exumações, a gente consegue a vaga.